Eu vim agora mesmo de Santa Rita, vim pra aqui, só pra Vila Teixeirinha tirar um azar desse povo. Ei, tere, tete, tete! Agora mesmo, ô, benzei eles tirarem esse azar, porque essa vila tá cheia do que não presta. Boa tarde, mãe de rapariga. Boa tarde! Menina, um coral de rapariga. Olha, eu estava lá em Santa Rita, aí eu joguei os buzos, eu vi que tinha uma tal de beto, terremoto, cheia de fina presta. Virgem Maria, tanta gente aqui, tanta rapariga aqui, vinha tirar logo o meu carrego, foi mulher, põe, tire. Ai, sai logo. Sai, quer logo, vim? Ô, mulher, tu vinha tirar o carrego ou tu vinha botar, porque tocasse na mulher, a mulher caiu? E vou tirar o teu também, mulher. Ei, tu tá com inscrito, tem pau aí dentro, vim. Oxe, quem já serviu isso? A pessoa me tirou um carrego e a pessoa caiu desse jeito. Que mamontagem é essa, hein? Porque eu nunca vi isso, não. Pelo amor de Deus. Isso já virou bagunça. Fique na sua, porque a mãe de Santa aqui sou eu. Vai abaixar no terreno, nesse aqui não. E vai sentar no outro. Não quero nem dizer. Mãe Rosa, minha filha, eu tô toda arrepiada, mulher. Eu acho que eu tô com um carrego muito grande. O bofe jogou alguma coisa em mim, querida. Eu vou tirar agora mesmo esses picos pra pra homem. Isso é o maligno dos outros. Ai. Ei. 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 Ui, que arrudeia é essa? Eu vou até me embora. Que foscura é essa? Tu tá aí com arrudeia, hein? Ai, não vou perder meu tempo com quem não presta, não. Vigimaria, que mãe de Santa é essa, hein? Que vem fazer o descarrego e faz o povo cair aí no meio da rua. Que marmotagem é essa, hein? Ah, pois, meu querido. Ela tira o fogo, carregou as pessoas lá. Dá mais carregada que eu. Tão achando um pouco as marmotagens da Teixeirinha. Ainda vem rua lá de Santa Rita tirar onda aqui. Mas vem que braba. Mas que mentira, moleque. A macumbeira não tem nada. A macumbeira tem tudo. Ela tem a sé. Mas, Mota, já é essas duas aí que tá de mentira. Caiu aí sem ter nada, meu Deus.